Vamos terminar com muita música Até daqui a pouquinho no Corredor da Folha Fica com Deus meu povo, um beijo grande E tem a foda da nossa equipe aqui Cadê a foda da nossa equipe? Alayon! Kazene Fitness! Robson França Como é que é? E tem a foda da nossa equipe aqui Cadê a foda da nossa equipe? Alayon! Cadê a foda da nossa equipe? Alayon! E cadê a foda da nossa equipe? Alayon! Kazene Fitness! Robson França O que? Não acredito!